Um exercício bonito agora que a gente bate o olho, já vê que é um circuito, já pensa em elétrica, já busca as informações de elétrica no seu cérebro. Aí a questão fala, a diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho do circuito elétrico resistivo com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente REC no trecho do circuito. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. Então ele já lembrou a gente que quando está em série é só somar as resistências que a gente tem a resistência equivalente. A corrente elétrica IB no trecho B do circuito abaixo, que é a partinha de baixo dele, é 3 vezes maior que a corrente no trecho A, que é a partinha de cima do circuito. Ou seja, IB sobre A é igual a 3. Quanto vale a resistência RB2? A gente olha lá. A parte de cima tem um único resistor que é RA, resistência 24 ohm. Aí tem uma DDP no circuito todo de 12 volts. Aí lá embaixo passa a corrente B, tem dois resistores em série, o RB1 tem 6 ohm, o RB2 é o que eu quero saber. E eu sei que o ramo A e o ramo B estão em paralelo. Eles estão ligados na mesma diferença de potencial. Então a diferença de potencial tanto na parte de cima quanto na parte de baixo é 12 volts. Ok. Então vamos lá, o que a gente pode pensar? IB sobre A é 3. Foi basicamente a única informação que ele deu para a gente naquele anunciado ali, fora coisas que a gente já sabia de calcular a resistência equivalente. Então se eu multiplicar isso em X, IB é 3IA. Tá. Vou olhar para o A então. Eu sei que o RA é 24 ohm. A DDP entre os dois terminais do RA é a DDP que tem lá fora, 12 volts. Então eu consigo descobrir o IA fazendo URI. Então vou fazer URI. 12 é 24 vezes I. I vezes quanto que dá 12? 12 e metade, então meio. IA é 0 por gol assim como perna. Mas IB é o triplo. Então IB é 3 vezes meio, que é 1 e meio. Então eu já sei que o IB é 1 e meio, que o RB1 é 6 ohm, porque ele falou ali. Então eu consigo descobrir qual é a parcela dos 12 volts que o RB1 consumiu. E aí o que falta para completar o 12 é a DDP do RB2. E a corrente eu já sei que é o IB, que é o e meio. E aí eu descubro a resistência dele. Entenderam a ideia? Então vamos lá. Quero primeiro então a DDP do B1, fazendo de novo URI. O U é o R que é 6 vezes o IB, que é 1 e meio. 6 vezes o e meio dá 9. Se o total era 12 e o B1 já usou 9, quanto que sobrou para o B2? 3, exatamente. Então a DDP do UB2 é 3. A resistência é o que a gente quer e a corrente dele é a mesma do RB1, porque eles estão em série um com o outro, então é a mesma corrente. Então 1 e meio. URI de novo. O U é 3, o R é o que a gente quer, o I é 1 e meio, passo dividindo. Ou eu posso pensar, R vezes 1 e meio dá 3. 1 e meio vezes quanto que dá 3? 2. Então R tem que ser 2, resposta letra A.